E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe e proteja livre e guarda a todos vocês. Hoje, 20 de outubro, me encontro aqui mais uma vez com vocês na Feira de Animais de Surubim. Vou começar pra vocês aqui mostrando os suínos, bastante criações, bastante porquinhos pequenos já aqui em Surubim, e tem os maiores além do outro lado. Só coisa boa, a feira começa às 4 horas da manhã, pessoal, todas as sextas aqui em Surubim, aí tem caprinos, bode, gado, começar vocês aqui mostrando os suínos, tá certo? Só coisa boa, nossa amiga ali dos Garajal tá marcando presença, tá vendendo ali balaio, caçoar, só coisa boa aqui em Surubim. Mando um alô a todos vocês aí que acompanham o canal, que Deus abençoe a todos aí, manda um abraço ao pessoal de Santa Maria do Cambucá, que acompanha a gente, forte abraço a todos vocês que acompanham aí, muito obrigado. Olha, criação boa tem Surubim, tá certo pessoal? Esse porquinho bom de verdade aí, porquinho bom de luxo. Primeiro Minha Joia, aí ó, hoje tá na promoção, só tá esses agora? Muito bem, já vendei o resto. Tem 5, pra vender a como Minha Joia, a pedida? A 150, aí, vendeu os joelhos os 5. Vinha pra acabar, vinha pra dar. Pra promoção, e o forró tá pesado aí, ó, o forró aí é animado. Olha pessoal, criação boa, esse de 150, esse porquinho bom de verdade aqui do amigo aqui. Vou cuidar que já é quase 6 horas, né Minha Joia? Esse porquinho cruzado de Pietran, né? É Pietran. Olha pessoal, cruzado de Pietran, bonzinho de luxo. Se eu chegar em casa, cuidar deles, vai se embora, né Moizinho? É verdade. Barriguinha seca, mas chega em casa, zelar, no instante desenvolve pessoal. Esse porquinho muito bom também aqui do nosso amigo também, é porco bom de luxo, ele tem pra vender, viu? 150, 160, 170, quem der é o cliente aqui na loja dele. Tá atendendo o cidadão ali. Tem um garajal cheio aqui também, ó. Todo preço tem, né Minha Joia? Nesses daqui a partir de quanto? Até de 120, acho, hoje. Aí tá certo, 120 pra frente. Desses aqui pessoal, esse porquinho bom de luxo. Pra vender o moinho é que tem choro, né Minha Joia? Aí tá certo. Pra vender tudo é que tem um choro, pessoal. Tem outros muito bons aqui também. Esse porquinho bom de luxo aqui também, ó. Esse porquinho bom de qualidade aqui também. Só coisa boa aqui, uns cruzados de like. Esse porquinho bom de luxo aqui. Ó, e quem der é o freguês? Ó, pessoal, aqui são a partir de 180 aqui, ó. 180, 200, que tem os maiores, né? Aí vai escolher, vai conversar, como vocês já sabem. Só coisa boa, hein, surubim? Bastante criação boa. Hoje eu tô notando bastante criação pequena, como vocês podem ver, né? Os porquinho fazendo em média de 7 a 8 quilos, né? Nessa base, 5 quilos. Nessa base, assim. Porquinho com 3 meses, né? 2 a 3 meses. Só criação boa. Ó, o pessoal ali com o som ali. Eu vou ficar um pouco afastado pra não dar bronca aqui. Primeira, meu amigo. Graças a Deus. Primeira. E aí, feirinha, tá bom? Muito bem. Os amigos aqui inscritos do canal. Pessoal que acompanham a gente também aqui de surubim. Manda um abraço pra Luciano da Mercedinha, que acompanha a gente aqui. Não é? E a todos vocês que acompanham aí. Pessoal do Sítio Porcos, em Santa Maria do Cambucá. Mandar um abraço também. Seu Juvenal. Pra curir bom de verdade aqui, ó. Eixa de luxo, né, minha velha? Poiquinho bom de luxo. Tem de quanto hoje? Ó, a partir de 180 tem conversa. Vai escolher, vai conversar e levar coisa boa pra casa. Só ouro. Poiquinho bom de luxo. Eixa de luxo. E, minha joia, e aí, bom? Primeira, minha joia. Novo? Feira boa? Feira primeira, boa. Me dá uma olhadinha aqui. A feira tá primeira. Tá gostando? Primeira, de luxo. Boas conversas? Na hora. Valeu. Olha aí, ligar pra mim aí, viu? Muito bem. Se quiser comprar porco bom e o preço, aí tá sério. É do amigo esse daqui? É de Adriano aí, de Adriano. Ó, e porcada boa de luxo aqui também, ó. Esses bichinhos bons de verdade já são maiores, né, minha joia? São maiores. É, 280 aqui, pessoal. Já uns porcos maiores aqui já. Os porcos bons de verdade. Eles estão comprando em média o quê, minha joia? A 12, 13 do P, né? Estão comprando a 12, 13 nessa base. Ô, pai! 12 reais nessa base, pessoal. Vai variar o animal, né? Vai depender da carcaça dele, a precocidade, o desenvolvimento dele. Tudo varia, né? Os porcos são muito bons. Uma parede de marrã bonita ali, o cidadão comprou na feira de caprinos ali. Vou registrar pra vocês aqui, ó. Coisa linda, né? Parede de marrã bonita ali, beijo de Deus. É, aqui é pra cair da marrã aqui. Ó, o porco bom de verão, né? Tem uns menorzinhos aqui também, uns pequenininhos. Muito porco pequeno já aqui em Surubi, como vocês podem ver. Muita coisa boa. Ó, o porco grande aqui, boa também, né, major? Ó, comprou agora ou tá vendendo? Não, tô se comentando. Ah, fazendo uma frente, né? Tá fazendo uma frente aqui, ajudando uma amiga aqui, enquanto ele foi guardar os animais. Ó, o porco agraúdo bonito aqui, pessoal. Tem outros ali também na casinha ali. Eu acredito que já venderam, aí deixa ali no quartinho, né? Muito porco bom. Você compra, tem alguns lugares pra colocar os animais aqui, pessoal, como vocês estão vendo. Só coisa boa em Surubim, tá certo? Só ouro. Ó, tem um porco aqui também, os maiores aqui também, nossos amigos. Esses aqui, eles tão batendo negócio ali, tão conversando, né? Pra não atrapalhar, tá certo, pessoal? Eu vou só fazer o resíduo. Eles tão fazendo, tão debatendo ali, um tira 50, um dá 50 e assim tá negociando, né? Esse porquinho muito bom também. Esse lá não tá bem, tá com uns bonzinhos aqui também, ó. Esse porco bom de luz. Nossa amiga aqui também, organizador da feira. Bom dia. Bom dia, o senhor tá bom? Tá bom demais. Feira de galinha, o pessoal sempre pergunta. Só em janeiro. Só em janeiro. Se não mudar. Se não mudar, né? Chegou o vento de galinha, não mudou, né? Certo. Só em janeiro. E o rabai não usava, não foi lá? Eu vi ele ali embaixo, já conversei com ele já. Mas o senhor não compra não, o senhor ganha, né? Não, o pai não tem pranço que já usava. E é, né? Valeu. Eita, é assim, ó. Muito porco aqui em Surubim, pessoal. Coisa boa aqui, ó. Bichão bonito aqui, ó. E aí, vai, irmão. 1.200. 1.200, é bom. O maior. 1.200. Esse maior, pessoal, aqui, ó. 1.200. Esse é um porcão bonito aqui, ó. Os menores é do amigo também? Esse é do amigo também? Só isso aqui. Pé da coma, né? Esse é a coma. 600. Muito bem. O dele aqui, pessoal, só é esse pedindo a 600. Esses dois aqui, ele tá só dando uma olhada que o rapaz saiu. E 1.200 o maior ali. Um porcão bom também. Ó, o pessoal passando com porteira. O pessoal descendo ali pra feira de bode. Não é, pessoal? E só escutando a cantoria aqui. De Sebastião Dias, Sebastião da Silva e Valdetelos. O pessoal tá com o som ligado aqui. É a nossa amiga aqui também vendendo um cafezinho, cachorro quente. Um pãozinho com carne. Cafézinho bom, né, minha velha? É, meu velho. Cafézinho primeiro de manhãzinha é bom demais, né? Ó, e cafézinho, pãozinho, ela tem pra vender aqui toda sexta, né, amiga? O melhor café da manhã de Surubim. Aí tá certo. Obrigado, valeu. Daqui a pouco. Tá pegado aqui, pessoal. Cafézinho da amiga aqui, ó. O pessoal se reúna aqui. Aqui, ó. Quem quiser comprar caçoar também, vem pra Surubim, que aqui tem pra vender aí. Caçoar, balai, nossa amiga aqui, ele deu uma saída. Eu não tô localizando nossa amiga aqui dos produtos. Deixar o registro pra vocês aqui, ó. Feira de animais de Surubim. Feira de porcos, feira de suínos. Todas as sextas, vem pra cá. Comprar bom e o preço, pessoal. Muitas criações boas. Vou descer ali na Feira de Cabras também, pra mostrar pra vocês, tá bom? Só ouro. Dá um abraço pro meu amigo Beto, canal Lugares que eu ando. Forte abraço, Beto. Tudo de bom aí, minha joia. Nunca mais ele pode vir pra Surubim, trabalhando os compromissos dele, né? Dá um abraço pro amigo Jamil, canal Jamil em Ação. E a todos vocês aí que acompanham a gente, os outros canais aí também. Obrigado pela atenção, tá certo? Isso aí, pessoal. Movimento da Feira de Porco é esse aqui em Surubim. Tem mais três criações pra mostrar pra vocês ali. Deixa eu ir lá. Tem muita criação pequena, como vocês podem ver, ó. Criação muito boa pra vender Surubim. É o pessoal aqui vendendo a Eva Medicinal, né? O pessoal vendendo aqui um monte de coisa. Só ouro. Ó, pessoal. Eu ia filmar, pessoal. Aqueles três lá, mas o som ligado na barraquinha do cidadão ali. O som tá muito alto. Aí pode dar direito a autorais aí de alguma bronca, né? Aí eu vim mostrar esses aqui pra vocês aqui, ó. Coisa linda aqui, ó. Esse forro de bom de luxo. Eu acredito que já compraram e deixaram aqui na casinha, né? Eu tenho uns quartinhos aqui, como vocês podem ver. Pessoal, comprou, quer dar uma volta na feira, chega. Bota os animais aqui, adquita, deixa eles prezinhos e pronto. Tá guardado aí. O movimento é esse, pessoal. Da feira de animais de Surubim. Vem pra cá. Acharam até um cabritinho amarrado aqui também, ó. Dois porcos bons ali também de qualidade. Só criação boa aqui em Surubim. Os porquinhos, muita gente. E aí, minha joia, primeira? É, porquinha parida aí. Coisa linda aqui, ó. Sua, minha joia. Tá comprando ela, né, Vicente? Tô na olhadinha, né? Paridinha com uns... Oito, né? Oito porquinha. Coisa boa aqui, ó. Pois é, isso aí. Isso, né, minha joia? De luxo. De luxo, aí com uma amiga aí. Olha aí. Primeiro, minha joia. Seu pé dá como, a porquinha? Essa não é minha, não. A minha taxa tem dois mil nessa porquinha. Tô entendendo? Três, cem, oito porquinhos. Oito filhotes, aí, ó. Oito filhotes. Muito bem. Oito filhotes. Oito filhotes. Daqui a três meses, os filhotes pagam a mãe, se Deus quiser. Ou antes, né? Ela precisa dar comidinha. Tá meio sofrida, né? Chega em casa, dá um tratozinho, né? É, aí chega lá. Boa de verdade, pessoal. Pedindo a dois mil, né? A pedida, a paridinha. Pra levar os filhotes tudo aqui, ó. Sempre tem um choro, sempre tem a conversa. Descriação boa aqui, ó. Chega em casa, dá uma raçãozinha a ela, ajeita, né? Só ouro. É isso aí, pessoal. Feira de animais, de surubim, feira de suínos. Desde já, um abraço a todos vocês que acompanham o canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixa eu ir filmar os caprinos ali. Valeu? Tudo de bom. Tudo de bom.